Fala rapaziada e meninada, eu sou o Manabella e como de costume, tá começando mais um videozão aqui no canal Rapaziada, o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui na Distrito 51 Porque hoje é aniversário de 4 anos, hoje tem show do meu parceiro MC Menor MT Então se você tá assistindo por cima, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like E não esqueça de ativar o sino de notificação pra vocês não perderem nenhum video rapaziada É isso aí, é nóis, tamo junto e sim, bora pra mais um show aí, espero que vocês gostem, tamo junto Ei, é o Manabella, viu? É o Manabella, pegamos tudo MC Menor MT Vem, vem, vem É, eu estou impressionado com o tanto de fita que bonita ele tem que olhar Como eu tenho, cada rosto aqui, mostra-me como vocês são essenciais É um prazer, estar com vocês aqui hoje Definindo a via sonora de um dia que eu tenho certeza Que ficará marcado para sempre em suas histórias Mas antes de começarmos, o mais precisa ser, sei lá Esqueça mais um Vem dentro das histórias que vocês vivem juntos E que histórias Ah, hoje eu quero todo mundo hoje Todo mundo vai ser tranquilo Na mesma vaga Se tiver um paradão aí Sacode ele Isso, vai, sacode Isso, sacode Pode Hoje A festa é nossa E não vamos deixar de nada nem ninguém Tire isso de nós Tire isso de nós Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aí, fala pra sua namorada que cê ama ela pra baralho, porra E pros periqueiros, pros invejores, os embustidos e os embustidos é uma maravilha assim, ó Pros garreca é tchau, pra imezer e tchau Tchau, 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 tchau Que curtir o seu palado, a minha vida, me timado, a minha cor, você não, não tá me ajudando Só se não fica, para de fulano, se não é bom nessa vida Ei, só que gostava de esque, que a vida 홀이 da cá e da lá E aí E aí Só que gostava de MC, que a vida aqui não é bom É uma delas nessa cor, escuto o palco, o canto de mão E bacia de putaria, abra a mão e dá o grito É uma delas Conchuta, chuta, chuta, rola, 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 rola Vou fazer bem, 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 bom, 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 bom Vou fazer bem, 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 bem. Vou fazer eu vou te matar 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 Vou te matar, vou te matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar O Paz e te me perdem logo, pode eu avançar Com toda a espontade, com toda a roupa, com toda a roupa O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O Paz e te, eu vou fazer o amor O que é isso? Oxi, qual foi o que demonstraram? Como é essa? Oxi Para onde? Qual foi assim? Por isso que eu não namoro nessa bola? Ah, hoje O meu coração querê Já já vou te currar Mas não consigo te esquecer Se eu atraso, eu sou você que tem Se eu atraso, eu sou você que tem Nossa bebê, nossa bebê Se não for mais que eu goste Eu tô com saudade A grande e pequena que temos Nossa bebê, nossa bebê Eu tô com saudade Eu tô com saudade E ela tava conseguindo a cada vez que eu olhar Que se eu me não tava, meu filho Eu tô com saudade Eu me florei Eu tô com saudade Eu tô com saudade E aí Música Aí DJ, toma aquele beatzinho, saiu pra lá, que eu coloquei especialmente pra as mulheres de Curitiba Solteiras, independente, que beleza hein Deixo você loucar de vontade pra transar comigo, te valeu com cara de safado, partindo Opa, vamos começar de novo hein Deixo você loucar de vontade pra transar comigo, te valeu com cara de safado, partindo Opa, é que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra lá, que eu coloquei o carro que você vai ver Tem tudo o carro, hoje vai derrotar em ar Tem tudo o carro, hoje vai derrotar em ar Tem tudo o carro, hoje vai derrotar em ar Tem tudo o carro, hoje vai derrotar em ar Ah, óbio, ai! Senta, 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 senta probabilidade Pétis pequenininhos Passa na balona Passa na balona Passa na balona Passa na balona Deci me dele tu Tá bom dar a dona Deci piqui piqui Da, da, você canta Passa na balona 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 Dove que nunca você torna Passa na balona 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 Kissa na balona Ah ae Jaquelas que acorda E eu morre não de bola Jaquelas que acorda E eu morre não de bola Amara mer إعلا Amara merda A CIDADE NO BRASIL 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 Aê, 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 aê Marpa da filha e tem o mar de carapê Marpa da filha e tem o mar de carapê Marpa da filha e tem o dê Com três, com seis, com seis, com seis Tá suave, tem banquinha, perdeza, me diz Com sapateza, só cantar, muita sucessa E na minha sapatinha, perdeza, me diz Com sapateza, só cantar, fica sucessa Eu vou soltar, eu não sei se separar E se você pedir pra me parar, não vou parar Porque você que retorou meu trabalho E também pra se fazer que você vai aguentar Quando eu ir para a filha e tem o mar de carapê O ideal é outra da filha e tem o mar de carapê Aê, 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 aê Quero só passar, cerca de rodar, com a mão de machucar O estima não virou, ela enganou E o filho nasceu Recadinho de um, recadinho de outro Que todo mundo te enganou Cão wanna, cão wanna, cão wanna, cão na batca Voca passa, deixa por acir Ó a asce com alegre Ó a asce com alegre Ó a asce com alegre VemBúrsa, pois eu faranなら Ó a asce com alegre A CIDADE NO BRASIL 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 A história também é de novo, O que você faz? Realmente Mueller nos A pretty old garras Trata a mega Torda a mega Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.